Um amor ferido. Eu sei que eu te amarei demais, mas essa nunca foi a minha chance. Me deixe em paz, por favor. Eu não preciso de você. Um espério perturba. Essas passagens são do dia em que seu pai morreu. Uma delas é claro que ele nos abre fugir daqui. Por que a outra está no nome da Raquel e não da Bébora? Grandes surpresas. Últimos capítulos de Carnávigal de Paixões. Daqui a pouco, no SBT.